No final de 1987, eu era médico de furnas centrais elétricas, que era responsável na ocasião pelas usinas nucleares de gangue. Eu tinha voltado dos Estados Unidos com especialização em radiopatologia clínica e me defrontei com esse gravíssimo acidente radiológico, o acidente radiológico de Goiânia. Eu fui enviado para essa cidade para ajudar na avaliação dos pacientes expostos ao SESI 137. Fui o primeiro a trazer alguns dos pacientes para o Rio de Janeiro, onde eles ficaram internados no Hospital da Marinha, o Hospital Naval Marcílio Dias. Eu permaneci nesse hospital, ajudando na avaliação, como consultor da Comissão Nacional de Energia Nuclear, até o final de novembro de 1987. De quando em quando eu recebi a visita de dois colegas que tinham ficado em Goiânia assistindo às vítimas, aos pacientes no Hospital Geral de Goiânia, o doutor Alexandre Rodrigues de Oliveira e o professor Carlos Eduardo Brandão Melo. De quando em quando também eu ia à Goiânia para me interar da situação dos pacientes que estavam sob os cuidados desses dois médicos e de alguns outros da cidade de Goiânia, do estado de Goiás. Esse foi o acidente radiológico mais grave que se tem notícia. E nesta apresentação eu faço algumas observações e trago algumas lembranças sobre isso. Espero que vocês gostem. Um abraço a todos. O acidente de Goiânia, o acidente radiológico, foi o mais grave que se tem notícia até hoje, desde 1944. Até então, a preocupação era muito com os acidentes nucleares. Mas Goiânia mostrou, comprovou que um acidente radiológico pode ser tão grave ou mais grave que um acidente nuclear. Um acidente nuclear, ele ocorre, como o próprio nome diz, numa instalação nuclear, numa planta nuclear, como uma usina nuclear. Os exemplos são o acidente de Fukushima, o acidente de Tokaimura no Japão, o acidente de Chernobyl. Goiânia não foi um acidente nuclear. Foi um acidente radiológico provocado pela violação de uma fonte de Césio-137. Mas nem por isso foi menos grave. Ao contrário. Ele provocou, o acidente provocou seríssimas consequências médicas, mortes, inclusive, quatro óbitos. Consequências sociais, ambientais, econômico-financeiras e psicológicas que permanecem até hoje. E traz conosco importantíssimas lições, não só lições médicas, mas lições em geral, sobretudo, em relação à importância de nós termos o maior cuidado possível na armazenagem de fontes desativadas. No momento que o cabeçote do equipamento de teleterapia é destruído, a fonte de Césio-137, cloreto de Césio-137, fica exposta. E com isso ela começa a irradiar aquelas pessoas que estão perto. Ela perde a sua blindagem. Da mesma forma que há irradiação, ocorre também contaminação, porque o Césio estava disposto sob a forma de pó. E mexendo na tela onde o cloreto de Césio sob a forma de pó estava, as pessoas começavam a se contaminar externamente, na pele, e até ingerindo e inalando o cloreto de Césio. Essa transparência diz respeito à questão da contaminação de outras pessoas, que não aquelas inicialmente expostas. porque os fragmentos de Césio são presenteados para vizinhos, amigos, parentes, curiosos. Vamos lembrar que o cloreto de Césio, no escuro, à noite, ele cintilava, ele brilhava, isso causava um encanto. Ele cintilava em função das suas propriedades químicas. E aqui, no caso, a gente vê um desenho que ilustra o caso da menina Leide, que infelizmente comia ovos com a mão, com fragmentos de Césio. Então, ela ingeriu uma quantidade absurda, maciça, de Césio-137, e foi um dos pouquíssimos casos, infelizmente, na literatura, que alguém morreu pela síndrome aguda da radiação, não em função da irradiação externa, mas pela presença de material radioativo dentro do organismo. Isso é raríssimo. Foram quatro ou cinco casos na literatura até hoje, infelizmente, dessa menina. Infelizmente, a natureza do acidente, identificando-se como causa das lesões, das manifestações clínicas, hematológicas, a exposição radioativa ao Césio-137, só aconteceu 15 dias após a violação da fonte. Isso porque, infelizmente, a comunidade médica, a comunidade de saúde, em geral, não está acostumada a reconhecer essas manifestações da exposição acidental às radiações ionizantes. Observamos uma figura com uma doença muito comum na região central do Brasil, no centro-oeste, o pênfico foliáceo, uma lesão autoimune. Alguns pacientes foram imaginados como tendo pênfico foliáceo, alergia, picadas de inseto, quando, na verdade, eles tinham lesões provocadas pela radiação, como mostram as fotos seguintes, que mostram a queda de pelos, as lesões na pele, as úlceras, as radionecroses e tudo mais. Obrigado. Neste slide, nós mencionamos um projeto que ainda está em aberto com a Comissão Nacional de Energia Nuclear, mas que julgamos muito interessante, que é o de estabelecer um Sistema Nacional de Resposta Médica a Emergências Radiológicas. Congregar num sistema, dentro de um planejamento, de uma planificação, todos os recursos médicos, hospitalares, saúde, na área da física médica, da proteção radiológica, criando-se um sistema que seria acionado em caso de um acidente com material radioativo. torcermos fortemente para que isso ocorra. Muitas vezes questionam se o Brasil está preparado para uma emergência radiológica, para um atendimento médico. Sim, estamos. Nós temos recursos médicos suficientes. Neste slide, no seguinte, eu mostro um caso muito grave de uma radionecrose de um paciente que veio do Peru após muito tempo de um acidente de gamografia e que foi tratado com grande sucesso no Hospital Naval Marcílio Dias, com cooperação de entidades internacionais, inclusive dos franceses, no Hospital do Câncer foram desenvolvidos células tronco, mesenque, mais são células que têm capacidade de se desenvolver em osso, em cartilagem, em tecido adiposo, são pluripotenciais. E ao lado da cirurgia, que consistiu no desbridamento total, anexerese total, dessa radionecrose, essas células foram injetadas, foi colocado em enxergo e o paciente evoluiu muito bem. No outro slide nós vemos também isso. A primeira publicação da Agência Internacional de Energia Atômica, a IAEA, ou IAEA em inglês, sobre um acidente radiológico, um informe, foi o acidente radiológico de Goiânia, que existe tanto em inglês quanto em espanhol. Qualquer um pode baixar da internet, no site da Agência Internacional de Energia Atômica, publicações gratuitamente em PDF. Esses informes, há vários informes disponíveis, são muito interessantes. Hoje em dia, o controle dessas fontes importantes, com atividade radioativa é importante, o controle é muito mais intenso, é de perto, vários institutos da Senem foram criados, inclusive em Goiânia, não é isso? Em Fortaleza, no Recife, em Angra dos Reis, enfim, hoje em dia há vários institutos, centros de pesquisa da Senem, que controlam presencialmente essas fontes. De modo que, a probabilidade no Brasil, de um acidente como o de Goiânia, ela realmente se reduziu drasticamente, ela realmente se reduziu drasticamente, felizmente. O acidente de Goiânia foi exemplar, no sentido de se evidenciar, a absoluta necessidade de se informar adequadamente, e prontamente, e em tempo real, a população, sobre o que está acontecendo de fato, e o que poderá ocorrer. Vários mitos relacionados à exposição radioativa em Goiânia, especificamente ao Sérgio 137, são consequências de uma comunicação falha ou inadequada com a população e com a mídia. Ainda mais, o apoio psicossocial às vítimas, entendidas como tal, os radioexpostos, pacientes, suas famílias, amigos, vizinhos, etc., é uma forma importante de apoio, e de prevenção secundária, dos efeitos de desastres, como o acidente radiológico de Goiânia, que se enquadra plenamente na definição de um desastre. Mostrou-se ainda de enorme relevância, a cooperação internacional, que provocou, pouco tempo depois, duas convenções importantíssimas, no seio da Agência Internacional de Energia Atômica, a dizer, a Convenção de Pronta Notificação de Acidentes, da qual o Brasil é signatário, e a Convenção de Cooperação para Assistência em Caso de Acidentes, da qual o Brasil também é signatário. A Convenção de Cooperação em função do acidente de Goiânia. Isso foi muito bem demonstrado, por um estudo muito bem feito, pelo infelizmente falecido professor Koifman. Vale a pena até dizer, que nem todos os cânceres, são produzidos pela exposição à radiação ionizante. Há cânceres, sim, que têm um vínculo com a exposição radioativa, mas muitos outros não têm vínculo com a exposição radioativa. Uma informação também interessante é que os cânceres, em geral, têm uma incidência muito alta. No Brasil, em cada 100 pessoas, 42 em algum momento da vida vão ter algum tipo de câncer. Não necessariamente vão morrer por causa disso, mas vão ter algum tipo de câncer, sem qualquer relação específica ou exclusiva com a exposição radioativa. Incrível, né? Mas em dezembro, com a cidade de Goiânia já totalmente descontaminada, a representação de Goiânia foi impedida de comparecer na Feira da Providência, aqui no Rio de Janeiro. Estavam com medo que os produtos de Goiás, de uma maneira geral, estivessem contaminados com o SESI-137. Uma pena, né? que as pessoas estão escondendo e mais rapidamente. Mas não é assim, a gente vai estar no início de qualquer coisa, mas não é sequência, mas também vai fazer uma pena, né? A gente vai ter João, e aí vai perguntar que as pessoas estão escondendo e aí vai começar acertando E aí vai começar. Uma pergunta de Goiânia, mas não é um tipo de câncer, é um tipo de câncer. Legenda Adriana Zanotto 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 Goiânia foi o primeiro caso em que houve necessidade da realização de autópsias em corpos altamente contaminados com material radioativo. Os procedimentos de proteção radiológica adotados serviram de exemplo e para o estabelecimento de condutas universalmente adotadas nesses casos. Mais um ensinamento de Goiânia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto